Alguém pequena e magra. Os pés dela tocam o chão por um momento fugaz. Depois ela foge. Os sonhos são assim. Depois de uma quarta tentativa sem sucesso, eu sempre recomendo uma pausa. Talvez fosse bom fazerem alguma coisa legal juntos. Sugiro férias bacanas. Não têm filhos, né? Não. Sorte a vossa. Nós merecemos uma boa vida. Podemos adotar. Não quero o nosso ou nenhum. É, eu sou egoísta assim mesmo. Eu quero o meu cabelo, os seus olhos. Por que não o meu cabelo? Você foge do assunto muito bem. Com as suas piadas e o seu corpo. Nem todas as mulheres têm a focação para ter família. Dá e vir, não foi planeado. Ele se sente um derrotado comum. Mas também temos que entender que o nosso desejo pode não se realizar. Você não me toca a misas. Só quer dormir comigo porque quer ter um filho. Tem medo porque não consegue fazer acontecer. A natureza deve estar certa. A natureza deve ser hoje. Mas eu não quero uma casa. Ou um cachorro. Eu quero nós.